Hoje eu vou te mostrar o que pode dar errado no Pix. Caso você não saiba o que é Pix, é uma forma de pagamento online que as pessoas estão utilizando muito. Já estão deixando para trás os dinheiros em forma de papéis e agora os dinheiros em forma digital. E se der errado alguma coisa, eu também irei te mostrar como você vai se prevenir para que não aconteça mais. O nome é Agustão Henrique e se esse título e se essa chamada interessante aí no início do vídeo te convenceu a ficar até o final, então fica porque vale muito a pena. Você precisa saber disso, principalmente se você usa essa nova plataforma de pagamentos online, o Pix. E se você ainda não conhece, vale a pena conhecer. O link estará na descrição e tem vários vídeos na internet te mostrando como você utiliza esse aplicativo para fazer pagamentos online. E tudo mais. Vocês podem ver hoje o cenário está azul, de acordo com o que eu falei lá no vídeo, se foi de quarta ou segunda passada, eu falei que cada cor ia ter um significado do vídeo. Hoje estamos com essa cor azul aqui, porque o tema desse vídeo é um tema de notícias. E o Pix entrou no ar em novembro do ano passado e até agora já foram mais de 300 milhões de transações que somaram mais de 300 bilhões movimentados. É algo bastante significativo e apesar de ainda ser cedo para comemorarmos, o sistema apresentou poucos problemas. Faz o que os clientes têm relatado, principalmente em fóruns de discussões na internet, como o Reclame Aqui, nem o Reddit. Pensando nisso, eu selecionei os principais problemas até aqui e também preparei algumas dicas de como você pode se preparar para evitar dores de cabeça com algumas coisas desse novo aplicativo Pix. Primeiro, vamos lá, primeira dica, use com atenção toda nova ferramenta. O Pix é um sistema ultra-veloz de processamentos de pagamentos, transações que funcionam 24 por 7 e com o tempo de processamento a casa de segundos, nem minutos. Então é uma forma de pagamento online e bem segura e também bem rápida, muito veloz. Ou seja, se você fazer uma operação de madrugada, depois de uns copos a mais, ou enquanto responde um e-mail, atende celular e lê essa notícia, você poderá não ter uma segunda chance de corrigir eventuais erros. Portanto, você deveria tomar o mesmo cuidado na hora de mexer em suas finanças, quando você vai dirigir em um carro pela estrada. Segundo, evite micos. Muitas das pessoas também passam muitos micos ali na hora de fazer o seu pagamento online. Um dos problemas aconteceu em um caso popular, o próprio cliente se confundiu e inverteu as chaves que cadastrou para cada conta. E sem noção, né galera? E na hora de instruir um pagamento, ele passou os dados errados e obviamente o dinheiro não chegava nunca. Já era de se esperar que isso ia acontecer, né? Além do susto, o cliente passou pela Via Cruces de ser atendido por um grande banco brasileiro. Liga para o banco, explica o problema. O atendente atende com aquela boa vontade. Me desculpe se tiverem barulhos de cachorros e outros barulhos do fundo. É porque essa cidade é muito louca. Características como essas de atendentes atenderem com aquela boa vontade dos nossos bancos brasileiros. Depois de meia hora, o cliente passa de investigador a investigado. Uma hora depois, o salseiro está montado. Depois de duas horas do puro creme na discórdia, alguém resolve perguntar se ele pode ter recebido em outra conta. O cliente confere sua outra conta no outro banco e o mico aparece. Como muitos brasileiros possuem conta em mais de um banco, o Finchers, acho que é alguma coisa assim, As pronúncias sempre são assim. A chave do Pix é única por conta e não pode ser repetida. Ou seja, você só pode usar o seu CPF, telefone ou e-mail com chave em uma única conta. É importante que você faça um bom uso da sua chave e instrua adequadamente as pessoas que irão te pagar. Terceiro, o Pix também é uma grande novidade para o seu banco. Um cliente relatou no Reddit, ou esses fóruns de reclamações, um caso recente e interessante. E o banco avisou que o Pix estava com falha na conexão. O cliente então desligou seu Wi-Fi, resetou o modo, desligou o modo avião e pediu para até a sua avó ver se tinha internet em casa. E obviamente está tudo bem do lado dele. O ocorrido foi o seguinte, o banco teve um problema, a integração com o banco central, portanto estava sem conexão com o sistema Pix. Assim, além do problema da tecnologia, tivemos uma segunda complicação, a de comunicação. Qual o telefone sem fio? A mensagem não ajudou o cliente a entender o que estava ocorrendo. Como o Pix é novidade? Tudo o que envolve o produto, como mensagens, treinamento interno, explicações, mudança do site, etc. Ainda precisa ser construído. Quarto, quem com o legado fere, o legado será ferido. Acho que vocês já ouviram esse ditado, provavelmente. Ou se você não ouviu, realmente alguém da sua família deve ter falado. O importante banco, perfeito para você e um outro banco do sul do Brasil, tiveram problemas com operações duplicadas. Algumas semanas atrás, os clientes destes bancos relataram que tiveram operações realizadas duas vezes. Ou seja, com duplicidade de valores descontados. No Reclame Aqui, nesse fórum também, reclamações. Podemos acompanhar que grandes bancos vermelhos de São Paulo também estão tendo problema com processamentos aos finais de semana e ordens em duplicidade. Tecnicamente, os bancos apresentam falhas ao duplicar transferências feitas via Pix devido a um erro do sistema a fazer integração com a plataforma do BC e reprocessar ordens que já haviam sido executadas. Como os sistemas de bancos possuem muitos anos e operam com regras de negócio bastante definidas, as mudanças trazidas pelo Pixler 24 barra 7, que é all time, o processamento em segundos, para você melhor entender, muitas vezes esbarro nas lógicas dos sistemas e suas milhares de linhas de código. Até novembro passado, se eu fizesse uma ordem de TED-DOC, durante o final de semana, o sistema do banco recebi, colocava na fila e executava no começo da semana. Agora, por conta do sistema, finalmente, o sistema faz na hora. Então, veio para ajudar muito essa nova plataforma de pagamentos online. E isso, às vezes, não funciona, infelizmente. Dessa forma, como o sistema é tão grande, ligado e antigo, ninguém sabe ao certo como funciona, uma mudança muitas vezes quebra tudo. Mas o que pode ser feito nesses casos, além de reportar os seus problemas para os bancos ou fintas, relate os problemas em sites como fóruns, igual Reclame Aqui, Reddit, sem expor seus dados pessoais. Por gentinesa, hein? Se você quiser, é dever de toda a instituição financeira te oferecer uma ouvidoria para você relatar o problema e para ela te auxiliar naquele momento. E você pode procurar também o Banco Central. Falando nele, o próprio regulador criou duas regras para esse caso, quando ele construiu o PI. Reversões de transições e a atribuição de responsabilidade por faixa. Ambas previstas no regulamento do PI e falando sobre essas outras regras em um próximo dia, em um próximo vídeo, que eu irei fazer mais pra frente, beleza? Me cobrem, hein? Deixe no comentário o que você achou, se você teve alguma dúvida. Eu acho que você teve bastante dúvidas nesse vídeo. É só deixar nos comentários que eu estarei retirando suas dúvidas e respondendo a todos os comentários. Espero que vocês tenham gostado do cenário com o LED azul. Sempre estaremos fazendo assim. A cada vídeo é um LED diferente. Se inscreva no canal e ativa o sininho da notificação, porque toda segunda, quarta e sexta às 18h30 tem vídeo novo no canal. Tem muitas pessoas se desinscrevendo, cara. O que é isso? Por favor, galera, vamos se inscrever, porque aqui vocês estão tendo muitas informações atualizadas, recentes, vídeos novos. Eu estou me dedicando bastante para o canal, trazendo três vídeos por semana, galera. Então bora aí ajudar, bora contribuir, porque tudo isso não é pra mim, é pra vocês. Se você é um curioso também, claro que você vai se inscrever nesse canal, para você matar a curiosidade de tudo que você vê na internet, nas outras plataformas sociais. Eu espero vocês lá nesses três vídeos da tela final. Não se esqueça de se inscrever no canal. Eu vou indo, galera, e até a próxima. Fui! Fui! Fui!